Olá para todo mundo que tá assistindo essa desgraça, bora lá, eu tô aqui com o Vonitrix e também acho que é um pouco do Rocker, se ele estiver aí ainda, não sei. Opa, e aí? E aí? Tá aí, galera. E aí, galera? E eu tô... É, tô jogando Josh Island aqui. É, 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 é o, é, é o antagonista desse jogo. O choro do Mario que o Vonitrix odeia tanto. Pois é, dá vontade de, dá vontade de matar o Miyamoto só por causa desse negócio. É bom, tu vai fazer aquele super kiti, 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 kiti? Não entendi, não tô entendendo direito o que você quer dizer. Tu vai fazer aquele super kiti com o Word lá? Ah, vou sim. Ah, tem, ah! O que que é isso mesmo? É uma hack de Mauro. É o brutal completo, né? Eu também disse. É que por um segundo eu tinha esquecido o que que era isso. Ah, não sei como é que passa aqui. Vamos embora daqui desse lugar. Droga, não tem como. Como é que eu passo aqui? E agora? Você tem que bater com a bundada lá num negócio pra lá. Verdade. Saber que eu tenho o One Tricks pra dar umas dicas desse jogo aqui. Não vou ficar 20 minutos. Você ficou preso em alguma parte, na série? Sim. Porque eu não sabia que dava pra você... Pois eu quero ver quando começar. Sim. Eu não sabia que dava pra passar pela parede o negócio. Se encosta na parede ele vai pra próxima tela. Eu não sabia que dava pra fazer isso. E o que que é isso aqui? Abre uma ponte pra cá? Interessante. Legal. Muito bom. Gostei mesmo. Realmente. Achei emocionante. Cala a boca, Mario. Eu vou te matar. Dá vontade de esfaquecer esse bebê em três pedaços e quatro... Fogueiras, não sei. Bate esse bebê idiota aí. Ó o louco, múlia. Que maldade. Maldade não. O pior personagem desse jogo é o Mario. Eu vou serrar. Eu vou serrar ela aqui agora. Raça negra. É esse aí. É um dia normal do Hogur. Pega aí esse bebê idiota. Aproveita e joga no list esse bebê. Esse bebê depois desrespeita o cara que... Esse bebê é um desrespeitoso. Ajudou ele a... Não tem respeito. Esse bebê tem mais é que morrer mesmo. Tem tudo mais é que morrer tudo e isso aí. Não tem como subir aqui, então tanto faz. Entra aí nessa porta. Bora aí. Tá. Tchau, Mario. Beleza. Tá. Falou, Mario. Tchau. Tem que pegar ele, é? Vamos lá. Joga isso aí. Faz as pontes. Eu vou ter que estar mais calado que o Folha Gilete na cal. Ô, louco. Verdade. Não tô não. Só não tô falando muito. Tá dane-se se vai pegar bônus ou não. Eu acho que tu tá exagerando. Não sei não. Tá, então tá mais quieto que o Hogur no chat. Tá mais quieto do que o Dirk no Messenger. Exatamente. Vamos lá. Vamos lá. Próxima fase dessa desgraça. Aliás, tem que deixar o... O bagulho aberto aqui pra mim saber quanto tempo de gravação tá. E aí, quanto tempo já tá? Quatro minutos. Ô, louco. Tu usa qual gravador? Ô, BS. Posso isso aí? Eu fico acostumado com Mario World. Eu tô achando que ele vai cuspir diferentes coisas, dependendo do casco. Tá, fez uma ponte pra cá. Mas por que que eu quero uma ponte pra cá? Faz um negócio pra cá. Por que que eu tô tão quieto? Não sei também. Pergunte para o seu cérebro o que que conversar sobre. É, meu cérebro também não sabe. Sei lá, conversa sobre qual que é o seu personagem menos favorito do Mario. Ô, México UPA. UPA. Também. Pior que faz tempo que eu não jogo esse Mario também. É, esse George Island, né? Eu tenho que zerar ele algum dia. Pois é, eu nunca mais vou jogar esse jogo. Não é o de papo delay? Não. Ô, mas você odiou tanto assim o jogo? Não, não é que eu odiei, mas eu odiei o Mario. E por que você tá tentando ir sem save? Ah, só tô esquecendo de dar save mesmo, mas tá, beleza. Entendi. Eu gostaria desse jogo umas duas ou três vezes. Eu também. O legal é a música desse jogo, eu acho mais legal, que é a música do Super Mario World, as músicas desse jogo. Pois é. Graficamente esse daqui é o melhor jogo de Super Nintendo. Também acho. Ele tem até partes meio 3D. Eu ia falar justamente sobre isso. Pois é, tem os castelos. Eu só queria que o Yoshi tomasse dano normal, em vez de ter que perder esse Baby Mario toda hora da vontade, e deixar o Baby Mario e falar, deixa o Kulpa ser o protagonista, vai, Denis. Você preferia um Hit Kill do que o Yoshi chorando? O Mario chorando? É, eu preferia tipo uma barra de vida. Entendi. Vai, vamos pra lá. Eu pensei no cogumelo, que o Mario bebê ia ficar menor ainda. Não faz sentido. Ah, ele ia virar um Micro Mario. Como que isso seria possível? Vai tomar no cu, Mario! Mais uma vez que ele falar, eu vou dar veneno pra queimar a garganta dele. Vai, ShyGay! Vai, ShyGay! Morre! Isso, boa! Você nasceu para morrer. Ai, puta vida, Mykvib. Essa planta agora vai ficar aí, me atrapalhando? Vai. Quem mais? Pior que eu tô quieto e não é de propósito, é que eu não sei o que falar só mesmo. Pois é, que nem eu quando tava quieto agora há pouco. Tá bom, Mario, cala sua boca. Tá bom, pode levar ele, vai. Leva ele, vai. Pode levar. Ai, vai. Não quero mesmo. Pode levar. Vai embora. Muito obrigado. Não queria mesmo. Tô vendo que vai ser muito bom se eu virar pai algum dia. Nossa senhora. Relaxa, provavelmente você não vai. Pois é. A não ser que alguém me engravide, né? Do mesmo jeito que eu falei. Pois é. Toma aí, ó. Idiota, ó. O idiota. O cara é imortal, é? Sabia dessa não. Obrigado. Jogo muito bom esse aqui. Nossa, depois dessa aqui eu vou jogar Mario World umas 10 vezes. Só pra me esquecer desse jogo. Que jogar Mario World sem tomar dano. Beleza. É, Boni, algum dia você vai tentar Mario World sem tomar dano? Tentar Mario World sem ninguém me pedir. Que tal essa? Mas ele... Mas ele já não... Ele já fez e... Então, tentar de novo. Mas ele não conseguiu. Tá, mas ele não disse que... É que ele passou, mas ele disse que fez. Tô dizendo que fez. Então, por isso que eu falei tentar de novo. Tem que lamar o Briouco de Shigei aqui, ó. Pra ele cair. Salva aí. Nunca gostei desse... Nunca gostei do Mario mesmo, Duny-se. Vai pro inferno, Mario, baby. Mario. Tá, tchau. Foda-se. Tu sempre preferiu o Zelda, né? Não, eu prefiro o Josh nesse jogo do que o Mario, porque eu... Puta bicho idiota esse... Prefiro o Josh do que o Drake mesmo. É, será que desse tempo todo que o Mario passa na costa desses... E eu acho que ele não... Não caga? Ele só caga nas calças mesmo. Ó, como é que eu copio o link do grupo? Não sei não. Desse daqui acho que não dá não. Não desse, do... Do grupo Roberto mesmo. Ah, vou te passar o link aqui. Tô copiado, sei lá. Vamos ver aqui se é... É... Deixa eu ver. Beleza. Vai... Você vai mandar onde? Vou mandar aqui pra... Entre nós mesmo. É, acho que é só você copiar isso aí e colocar pra alguém. Vou mandar pro Bonet, porque ele quer entrar na ligação, mas não tá conseguindo... O quê? Ele tá num outro celular. Ah, desce aqui? Você tá falando do Rubar, tu não desce aqui. Ah, desce aqui. Então é só adicionar ele, ué. Mas cadê o miserável? Mas eu nem sei se ele tá na conta dele ou não. É, então. Cadê ele? Aí você tem que ir. Aí é difícil. Manda esse link do Rubar, então. Sei lá. É, eu mandei. Que foi que ele pediu. Não sei como é que faz, não. Ele não tá na conta dele, eu acho. Porque ele não tá online aqui pra mim. Dá um save aqui. Pois é. Olha a música que o Shigeru Miyamoto ouve quando ele comete suicídio. Como assim? A música do suicídio, essa bosta dessa música aqui. Eu vou tentar adicionar a outra conta dele e colocar ele na call. Beleza. Caraca, e agora? Qual é que eu subo? Agora enfia o brilho no chão e morre. Olha, esse jogo aqui tá desgraçado, viu? Meu Deus, nunca dei tanto rage num jogo. Na verdade, o bebê... O bebê que é mesmo. O bebê é o maior lixo. Salva! Por que tu não joga esse bebê no abismo? Bem que eu queria. Aí já acabou o jogo logo. Vamos lá. Ainda bem que eu não tenho vontade de completar 100% desse jogo. Senão aí que seria um inferno mesmo. Ô louco. Já é uma desgraça o jogo por si só, imagina? Eu tô fazendo 100% desse jogo no Nintendo Switch. É complicado, tipo, tem coisa... Ah, e é só você pagar pela DLC que vem tudo completo. Mas o que você ganha se completar tudo no jogo? Você ganha uma perca de tempo. Um bônus. Um bônus. Um bônus incrível de... Nada. Nada. Vale mais a pena perder o meu tempo, é... Jogando o Super Mario World sem tomar dano, do que tentar fazer 100% dessa desgraça. Pior que esse jogo aqui eu nunca dei tanto rage. Só por causa de uma mecânica que tem esse bebê Mario chorando que eu dou rage. Muito jogo. Pois é. Eu mato o bebê mesmo. Ainda bem que tem uma hack que tira o choro do bebê do Mario, mas pena que eu não tô com essa hack aqui. Mano, sério? Tá, o cara que fez isso é um gênio. Tá, acho que provavelmente vai ter o corte aqui, vai ter um outro vídeo aqui, não sei. Como é que vai ser? Vai ter corte no vídeo? Vai, vai ser dividido em partes, senão vai ficar muito grande. Eu tô com preguiça de terminar, começar de novo, só vai juntar mais arquivo, então é mais fácil dividir ele em partes depois. Essa música de castelo é da hora. Nossa, deixa eu gostar da nariz. Você vem aqui. Entrou mosca. Isso, cai aí. Ah, a corrente me dá dano? Esse jogo tem que ir pro inferno mesmo, o jogo lixo. Pior jogo de Super Nintendo, esse aqui. O jogo só é bom quando eu tô ganhando. Exatamente, se eu tô perdendo esse jogo aqui, é a maior porcaria que existe no universo. Esse jogo é bem ruim. É tipo o Kaisomaru. É, o Iwana Bidegai não é bom nem quando eu tô ganhando. O Iwana Bidegai é um lixo concreto, de lixo lixoso, é a pior coisa que eu já vi na minha vida. É, o Vanitrix acha a Iwana Bidegai muito bom. Pois é. Faz isso porque ele tem doença. Tô louco. Caraca. Tô puto já com esse jogo. Vai jogo do caralho. Tem que ter chave, vai enfiar essa chave no brioco. O cara... O cara tá pistola. Ah não, velho. Tem que fazer tudo de novo. Não sei por que que esse jogo existe ainda. Tava pra ter concebido um jogo mais interessante, em vez de ser da desgraça aqui. lixo. Tá aqui não, essa porcaria? Tá aqui em cima, filho da puta. Tá aqui, velho. Ah, se mata aí, vai, idiota. Beleza. Beleza. Oi. Adiciona aquela conta do bonete que ele acabou de entrar no grupo Huberto e tenta colocar ele na ligação. Beleza. Deixa eu colocar ele aqui, peraí. Ele vai ficar atingível, o jogo favorito dele sendo massacrado. Vocês já aproveitaram a época de Lan House ainda? Como assim? Tu ia lá na house pra jogar joguinho? Hum, às vezes. Eu lembro que eu ia em Lan House pra jogar que jogos. O jogo do Papai Noel que ia pra lua. Você tem que, acho que você que tem que adicionar. Você já virou amigo dele? Você aqui adiciona aí. Mas é que eu não tô achando ele aqui. Deixa eu ver. Acho que consegui mandar pra ele. Aê, entrou. Aê sim. Pronto. Vamos lá, continuada. Você ligou pra ele? Não. Eu só mandei o grupo pra ele. Nossa, bonita. Tem que entrar na chamada ele agora. Não, mas é que era pra ligar pra ele. Mas não tinha como ligar, porque eu não tenho ele no Discord. Tive que mandar o link pra ele. Nossa, é muito bonita. Eu vou passar aqui por baixo. O que temos aqui embaixo? Nossa, o fundo tem que entrar. o que faz pra ligar pra ele? É, então, o fundo já tá aqui. Ele só não tá entrando. ali já tá, ele só não tá entrando mesmo. o fundo já tá aí. Eu não posso desativar a câmera. Eu não consigo desativar a minha câmera. ai sim tá vou subir aqui nesse lugar aqui pra ver o que temos aqui em cima que é nessa parte ai que tem que jogar uns jogos, pegar uns blocos não lembro se é essa parte o bonete falou, pera ai não, isso ai é um labirinto ai formou as escadas ali em baixo não, o que formou ali, nem deu pra ver nada, que bosta o jogo é muito bom, meu deus nunca mais vou jogar ali depois desisto vou dar rage kit do Yoshi island tá foda-se o Mario vai quero que ele se foda mesmo foda-se hard ai, vai Mario ai o bebê morreu ah sei lá como é que passa, dane-se o louco não morreu não, não que triste ah tá bom não sei como é que faz isso aqui o que tem que fazer aqui o que tem que fazer aqui parece que não da certo nada que eu faço aqui que bizarra isso é essa é puzzle isso aqui agora sim tem aquele bagulho ali é é o bonech tava chorando no meu ouvido até agora que queria entrar na cauda e agora que tá no grupo não entra pois é, ah consegui chegar na outra parte é isso que eu odeio nesse jogo essa bosta aqui de ele existir o que? esse Kirby? não, eu odeio o fato desse jogo existir não, eu odeio o fato desse jogo existir caraca e o Kirby? o que tu acha desse Kirby? tem braço tá, não sei pra que que serve isso não dá isso ah, eu acho que se tu matasse todos os inimigos tu ia ganhar uma flor ah, então é bem é bem pouco importante aquilo ali é, pega só quem quiser pega 100% não vai mais aparecer seja quem é doido ai, apareceu pera, eu falei eu falei que eu tava fazendo 100% tá, foda-se vamos pular pra outro jogo vai tá bom já a gravação disso aqui tchau, pessoal então finaliza o episódio então, falou pessoal é isso ai meu foi bom fazer essa série é isso ai, próxima série ai talvez eu faça outra coisa desistiu da série? muito ruim esse jogo não gostei desistiu da série desistiu ao vivaço eu tô vivenciando esse momento que triste aqui ó que não está é isso ai eu tô